Parabéns, Fofão! Contribuí com o time e demos um passo para a classificação, como você falou, eu treinei um tempo no São Paulo, tenho uma inspiração muito grande com ele, treinei com ele também, então acho que a gente tenta arriscar um pouquinho de cada, tem qualidade para isso também, a gente não sai à toa, mas obrigado pelo trabalho de vocês aí, obrigado pelo reconhecimento também. Boa, tá certo, peraí, você vai receber também a camisa do Tevil Esportes aqui, do Netuno, né, craque de jogo do Netuno, Pescados e Frutos do Mar, e também vai receber o engradado de Aretzbier, o Fofão, que foi o craque da partida, vai lá, bom descanso para você.